Nós estamos no Rio Belo Orleãs, esta empresa Orleplast, uma empresa tradicional que emprega muita gente aqui na região de Orleãs. Saulo Gero, Lauro Miller, muita gente trabalha aqui nessa empresa que é realmente tradicional no segmento dela, Orleplast. Ontem, domingo, por volta de 23 horas e 15 minutos, a Polícia Militar foi acionada para vender um caso de um assalto à mão armada que aconteceu aqui na empresa. A informação recebida é de que quatro homens desceram ali no mato, ali em cima tem uma lavoura, eles desceram de lá, foram pela parte de trás da empresa e eles dispararam três tiros. Acontece que quando eles entraram na empresa e anunciaram o assalto, um funcionário haitiano entrou em luta corporal com os bandidos. Eram quatro homens, estavam armados e dispararam três tiros acertando esse funcionário haitiano que entrou em luta corporal com os marginais. Eles então entraram na parte de dentro aqui da empresa, a empresa é bem grande, venha comigo olhar o pátio da empresa. É um pátio muito grande, muitos funcionários, certo? Ônibus que traz os funcionários para cá, é uma empresa muito tradicional aqui da cidade de Oleães. Aqui é a rua Leide Felizbino, no bairro Rio Belo. A gente conversou com o guarda, tentamos falar com a direção da empresa, mas infelizmente não puderam nos atender agora. Mas a história do caso é a história que eu conto para vocês aqui agora no programa Linha Verdade. Eles amarraram 12 funcionários dentro aqui da empresa. Foram até o galpão, o guarda conversou conosco, saiu do seu serviço às 10 da noite, um outro guarda veio trabalhar. Esse outro guarda também correu lá para a parte de trás e foi amarrado pelos bandidos. Quando a polícia militar chegou aqui no local, encontrou dois cofres no chão. De um cofre, os bandidos levaram 15 mil reais. O outro cofre, onde tinha mais dinheiro, cerca de 100 mil reais, eles não conseguiram abrir o cofre. Mas o cofre de 15 mil, eles abriram e levaram o dinheiro. Prejuízo aqui para essa empresa nesse valor. O outro cofre, com 100 mil reais, eles não conseguiram abrir e ficou o cofre ali no chão. As imagens foram entregues para a polícia civil, que vai investigar o caso. Eu até vou tentar agora, mesmo ainda à tarde, depois da reportagem aqui em frente à empresa, conversar com o delegado, para ver se a gente levanta mais informações. Mas, essa foi a situação, quatro homens armados entraram pelo mato, na parte de trás aqui da empresa, amarraram 12 funcionários, dispararam três vezes e levaram 15 mil reais de um cofre que estava no escritório da empresa Orleplast, no bairro Rio Berto, na cidade de Orleans.